Salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Me chamo Xande e hoje eu vou apresentar para vocês essa linda Frontier XZ 2021-2021 com apenas 39 mil quilômetros, isso aí, na cor preta e ó, eu andei nela, cara, pensa na caminhonete confortável, super, super confortável, então para você que gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e deixa aquele like para ajudar a gente, perfeito? Vídeo todos os dias, às 18 horas, sempre vídeos de venda, os valores, como sempre, para quem está acostumado, os valores sempre estão na descrição e no vídeo, cara, estão, estão na descrição e no vídeo, o pessoal me liga para saber o preço, cara, é só questão de assistir o vídeo, mas vamos lá, vou falar dela aí para vocês em detalhes, valeu! Olha aí, pessoal, nesse lindo espetáculo, céu meio nublado, meio cinzento, nesta selva aqui que a gente tem, né, apresento para vocês essa linda Frontier XZ, tá, ela é 4x4 com 190 cavalos, turbo diesel e ó, vou te falar, eu gostei bastante do conforto dela, não sei para quem entende a Frontier, eu acho muito, muito confortável, creio eu que elas tem a, não é fecho de mola, né, molas helicoidais que falam, né, que ela dá um, uma, uma, deixa mais confortável, né, e essa aqui está para venda, pessoal, essa aqui é uma 2121 com apenas 39 mil quilômetros, isso aí, 39 mil quilômetros, ela faz parte dos seminovos da Mitsubishi aqui de Campo Grande, e eu vou voltar trazer os caminhonetes de lá, tá, então vai ter bastante Mitsubishi, seminovos deles lá que estão trazendo, com os preços totalmente diferenciados aqui, para você que é inscrito do canal, e vamos lá, ó, já dei uma olhada, uma conferida, tudo certinho, não tem nada que desabone o veículo, ó, tudo cromadinho com o, 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 oh, rapaz, travei agora aqui, farol de milha, o, o projetor, farol com projetor, ela possui DRL aqui também, gradinhas cromadas, ó, o capô dela não tem detalhe nenhum, 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 nenhum mesmo, ó, toda cromadona, Olha isso, pessoal, olha o canhão de luz, xenãozão, tá, ó, olha os arremates, isso aqui é bem legal, interessante de mostrar, ó, desse lado aqui, você pode conferir, ela é 2121, tá, os pneus estão meia vida, ó, veículo super novo, super novo, as rodas dela, eu creio que são originais ainda, os pneus, deixa eu ver aqui, Aqui, ó, 255, 60, 18, olha o perfil 18, cara, 60, rodas cromadinhas ali, capa do retrovisor cromado com filete de LED aqui, estrivo lateral, os puxadores são cromados, chave presencial, ó, os vidros originais, ela possui manual e chave reserva, veículo de único dono, ó, olha o acabamento, aqui, esse detalhe em prata, Aqui é couro com costuras brancas, porta-copos, olha aqui, aqui a gente tem também outro porta-copos com saídinhas de ar, olha o detalhe dos tapetes, não é encarpetada, Esse aqui é o material da pessoa que vos fala, olha os assentos, eu gosto de passar a mão, turma, porque vocês tem a sensação, ó, ó, muito firme, veículo, cheira novo, o couro dela tá impecável, ó, isso aqui dá um, cara, Se todo carro tivesse isso aqui, ó, manual, cara, chave reserva, a chave reserva tá aqui no meu bolso, com revisões de concessionária, tudo como tem que ser, ó, padrão, garagem 067, Essa aqui é a gradinha, é, manopla de câmbio, cromada, com os detalhes em prata aqui, ó, tem esse friso cromado que se estende por todo o veículo, Pra continuar também com esses puxadores cromados, detalhe das portas, isso aqui só tá sujo, ó, cheira novo, 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 cara, Creio que isso aqui já é fabricado na Argentina, essas fronteiras aqui, antigamente era no México, e melhorou bastante, cara, melhorou bastante em questão de suspensão, Que são molas helicoidais, olha isso, Nissan Frontier 4x4 turbodiesel, versão XZ, claro, né, sensores de estacionamento, tá, ó, as lanternas não é LED, Câmera de ré, por sinal, uma câmera de boa qualidade, muito boa qualidade, facinho de fechar, ó, loninha marítima, acho que tinha que baixar mais um pouquinho, Loninha marítima, detalhe das lanternas, vão ver aqui a parte de baixo, Sensores de estacionamento com manipulatura Nissan, já na parte de trás, ó, então aqui você tem a dimensão dela como um todo, Essa aqui é uma Nissan Frontier, tá, ela é 4x4 turbodiesel 2021-2021 com apenas 39 mil quilômetros, Disponível em Campo Grande, Mato Grosso do Sul E por sinal, ó Uma bela cidade Tá aí, pessoal, vamos lá O foco aqui é essa nave Isofix, apoio de braço que eu falei pra vocês Tá, você tem como rebater também os bancos Aqui, já na parte Deixa eu entrar aqui Pra ficar bom pra vocês entenderem Ó, então o volante tá viradinho ali Pra que eu mostre os pneus, tá Então a gente tem mídia central de touchscreen Tá, de 8 polegadas Ar digital, seletor de marcha E o de tração, fica logo ali embaixo Aqui a gente tem O retrovisor não é fotocrômico Aqui a gente tem a parte da iluminação Tá, ali A gente tem os comandos dos vidros Com rebatimentos elétricos Apoio de braço E aqui a gente tem saídinhas de ar O famoso gelasaco Ó, chave presencial Chave no bolso Deixa eu pegar a chavezinha aqui, ó Eu tô gravando aqui, pessoal O pessoal tá tudo olhando Ó Chave presencial, tá? Apertou Rebateu os retrovisores Pra te mostrar que tudo funciona Apertou aqui de novo Ela destrava Pra soltar o retrovisor Ela vai ter que ligar Tá Então a gente tem aqui Curo nessa parte On touch Apenas a parte do motorista Com rebatimento dos retrovisores Tá Tá bem aqui É Regulagens elétricas Encosto Lombar Tudo como tem que ser Olha o detalhe das pedaleiras Já já vou mostrar o capu pra vocês Aqui controle de estabilidade Essa função aqui, cara Tava com um negócio na cabeça Acabei de esquecer Que qual é Apertura da tampa de combustível Aqui Destravou Olha lá Já abre O volante Então vamos lá Tem uma apresentação ali É 39 mil quilômetros soldados A mídia é tudo screen Tá Tem câmera As camerazinhas aqui Dinha de previsão Configuração da câmera O ar digital Seletor de marcha 20 reais que é pra comprar uma coca Tá Mas aqui tem dois porta-copos Aqui você tem Tomadinha Deixa eu ver se é tomada aqui É um USB Tá pessoal Deixa eu ver o que nós temos aqui Aqui não tem nada Aqui é um USB Aqui em 12 volts Aqui é um seletor de tração Perfeito Os comandos do som Bem aqui Tá E aqui Na parte do Computador de bordo Bem ali Tá Aqui também tem outro porta-copos Que é legal Que fica bem perto do vento Dá pra gelar Aquela brama Não sei se vocês tomam brama Mas aqui o pai é brameiro Vamos lá Ó Espelhinho Com iluminação Veículo é bem completo Viu Bem completo mesmo Ó Fisca alerta Vou sair de engenhar com esse acabamento em cromo E aqui controle de estabilidade Ó Vamos lá abrir o coração da máquina Pra vocês Cara Cada dia eu tô fazendo um vídeo Cada dia eu tô fazendo um vídeo mais completo Com vocês hein Vem Vem lá madrugada Vamos lá Ó Batendo redondinho Redondinho Igual a escola de samba Do Salgueiro Olha isso Que legal Fica é zero É zero 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 2021 2021 Com apenas 39 mil quilômetros Eu vou completar 40 dando a volta agora Pessoal Então tá aí ó Missão Frontier 4x4 Turbo Diesel 2021 2021 Com apenas 39 mil quilômetros rodados Quer saber mais? Quer comprar ela? Quer adquirir? Então Vamos lá 214,990 Você pode adquirir essa máquina aqui Perfeito? Lembrando Não sou eu quem precifico os veículos Muito menos quem negocia Então Já passo direto o contato Para o cara que tem o carro Eu só gero conteúdo para vocês Perfeito pessoal? E aí quanto mais o carro vender Mais o carro ele libera E é assim que funciona Então Lembrando Vou falar do nosso patrocinador Olho no carro Para você que quer consultar o seu veículo Saber se ele é leilão Se é roubado Se é estragado Se é qualquer coisa Histórico do seu veículo Olho no carro Link na descrição E você tem 10% Você não Você que é inscrito E tá vendo esse vídeo Você tem 10% De desconto Na sua consulta E é muito legal Não cai em golpe Perfeito? Me segue no Instagram Vídeo todos os dias Às 18h No Instagram Eu tô falando Inclusive lá no Instagram Antes de eu pegar ela Onde que eu pego Com o que que eu falo Posto todos os dias Beleza? Bora pro próximo vídeo Deixa nos comentários A cidade que você fala E o carro que você quer ver Tô trazendo bastante caminhonete Bastante conteúdo E esse aqui vale o like Bora!